os que apoiavam o modelo antigo. Então, a formação de um professor hoje, de uma professora hoje, é contínua mesmo. Por isso que todo mundo fala formação continuada, isso também é um termo que vem dessas últimas, talvez duas, três décadas, que se fala mais em formação continuada. Por quê? Por quê? Porque antes se pensava na formação inicial. A criatura se formava, às vezes, lá no ginásio e já virava professora. Houve épocas que não era nem preciso, as pessoas melhores da comunidade, que tinham mais condições, viravam professor. Mais tarde surge a escola de ensino médio, chamada escola normal ou magistério. A formação inicial. Licenciaturas, formação inicial. Mas está provado que ninguém aprende somente naquele momento. Todas nós, todos os professores sabem. Quanto mais a gente aprende do que na formação inicial, às vezes, quanto mais a gente aprende em ação, fazendo, ensinando, cada dia, às vezes, se queixando, às vezes, muito feliz, às vezes, como eu sempre digo, lavando o cabelo lá, tomando banho e pensando na aula que dei hoje, e na que eu tenho que trabalhar amanhã, a gente está planejando, lavando a louça, planejando, pensando. Nós nos formamos todos os dias, e essa formação, chamada formação continuada, ela não tem fim. Estou falando muito, eu quero deixar um tempinho. Aí eu trago uma outra questão para nós pensarmos. Alguém diz ao médico como proceder? Por que que dizem ao professor como ele deve agir? Do que que eu estou falando aqui? E aí o Miguel vai me dar licença. Estou falando aqui muito da mídia, em geral. Que tem uma tendência, e com respeito, se tiver jornalistas aqui presentes, há muitos jornalistas, em qualquer mídia, seja ela impressa, digital, rádio, principalmente, que eu ouço muito rádio, que se dá o direito de dizer como deve ser uma escola, como deve agir a diretora, como deve ser uma professora. Isso não acontece para outras profissões. E isso não acontecia em tempos atrás. Então isso está ligado à legitimidade do nosso papel como profissionais da educação. Professores, gestores. Como é que nós assumimos a nossa posição, o nosso papel? Por que que nós permitimos que outros palpitem sobre o nosso fazer? Tem que vir aí. Eu tenho colocado um pouco isso, que às vezes nos escapa um pouco fundamentação. A gente trabalha muito no achismo. Então, se uma secretária de educação, uma supervisora, ou às vezes uma mãe de aluno, um pai de aluno, vem e nos pergunta, Ah, professora, por que que a senhora fez assim? Por que que a senhora, sei lá, botou meu filho na frente? Por que que a senhora está sempre fazendo aula brincando? Meu filho quase não tem nada no caderno? Como é que uma professora ou uma diretora que está lá ouvindo uma supervisora, um pai, seja quem for, como é que nós respondemos? Obviamente que eu não estou falando aqui, tem que dizer, não, baseado no fulano de tal, autor tal, página tal. Não é isso. Mas o quanto que nós, na nossa formação, temos argumento? E o quanto nós precisamos nos fundamentar? Pode ser, inclusive, com o nosso próprio fazer. Eu tenho feito assim, ano passado trabalhei assim, tenho meus registros, porque professor também teoriza. Professor não é só prática. Professor que pensa sobre a prática está fazendo teoria. Está teorizando. Por isso que não diz, ah, Beatriz, vem lá com a teoria, nós temos a prática. Uma coisa não vive sem a outra. Agora a gente precisa registrar, falar sobre isso. Então, nesse sentido é que nós precisamos de formação permanente. E aí a importância de uma equipe diretiva, de um adiretor, um gestor, que consiga apoiar, providenciar formas de formação. Não existe uma forma única. E hoje com os meios, então, virtuais, mais ainda. Mas como é que a gente provoca o nosso corpo docente? Ou como é que a gente facilita? Parece que é facilitar, não. Como é que a gente possibilita que nossos colegas possam continuar a sua formação? Onde e como o professor, a professora, aprende? Nas mais variadas instâncias. Talvez aonde mais aprenda é na sua sala de aula. Só que precisa refletir sobre isso. Pensar sobre isso. Então, em vez daquelas inúmenas reuniões para dar aviso, para contar situações, até para prestar contas, mas talvez uma gestora, um gestor deveria ocupar a reunião de forma que os professores tenham voz. Que eles possam contar como trabalham, por que resolveram fazer assim, se deu certo, se não deu certo, por que será que não deu certo? Isso é teorizar a prática. Paulo Freire sempre disse isso, que a melhor forma de fazer e ensinar é pensar sobre a prática. Mas não pensar sozinho. Então, como que se pode pleitear junto à secretaria momentos, espaços, às vezes individuais, às vezes só da escola, às vezes de um grupo de escolas? Eu lembro muito em Novo Hamburgo, no final da década de 60, eu professora municipal, a Faela Bueno era secretária, e o Miguel já foi nosso prefeito também, em Novo Hamburgo. E eu lá, professora, foi criado um módulo muito interessante. Em vez das reuniões pedagógicas serem só na escola, ou só as grandes reuniões de todo o magistério municipal, havia o que se chamava núcleos. E aí, uma vez por mês, a reunião era de duas ou três escolas, e a gente fazia escolas diferentes do município. Foi uma experiência incrível. É uma ideia também. Bem, outras questões. Aqui, Regina, tu me controla um pouquinho do tempo que eu me empolgo e eu posso... Tá? Porque o meu relógio parou. Eu esqueci os óculos, o relógio parou, etc, etc. Então, aqui, são questões que eu trago para a gente pensar, e se vocês quiserem, como vai ter acesso depois a isso, vocês poderiam trabalhar, se achar importante, com seus professores. Será que ao longo dos anos a gente vai realmente se sentindo mais competente, mais realizado? Será que há fases na nossa carreira? Será que nós, professores, passamos pelas mesmas fases, pelas mesmas crises? Será que a gente consegue perceber essas diferentes fases? Porque passamos, ou a gente acha que sempre é o mesmo? Os momentos de maior entusiasmo, os momentos de maior insegurança, estão no começo da carreira? Estão mais no final? Então, eu trouxe aqui algumas questões que eu acho que servem para gestor e servem para professor também, né? Se a gente tivesse que realmente escolher, realmente escolheria, é uma questão importante. Não se precisa responder para ninguém, mas a gente tem que pensar. Eu sempre conto historinha. A Mabel, a Mabel, nossa colega, diz que quando a gente vai ficando velha, a gente só conta historinha na aula, nas palestras. Mas é que eu me lembro da Janaína, minha filha adolescente, perguntando, mãe, e se tu não fosse professora? Porque, na verdade, nunca tinha muito dinheiro para comprar as roupas, para ir nos aniversários, aquelas coisas lá na adolescência. E se tu não fosse professora? O que que tu ia ser? O que que tu gostaria? Eu não sei responder. Eu não, não é, isso não é enfeite. Eu realmente nunca pensei em outra coisa e não consigo, estou querendo aprender a fazer tricô, meinha de nenê, porque eu pretendo ser avó um dia, e não consigo estar lá, minha mãe com seus 95 anos fazendo as meinhas para me ensinar, e eu aqui lendo umas coisas, porque eu ainda acho que eu tenho que preparar alguma aula, né? Então, na verdade, eu gosto e eu não sei. Eu acho que eu escolheria sempre. E essas perguntas? São questões, vejam que eu estou trazendo mais perguntas do que questões. Existe muita diversidade. Se a gente quer trabalhar a informação continuada com os nossos professores, na nossa escola, Estas são questões que se atravessam. Cada professor talvez vai ter a sua resposta, e eu sugeriria ainda como dinâmica de uma reunião sobre isso, que talvez só falem os professores que gostariam de tornar público. Quem não quiser, não precisa. Só pensa. Tem uma pesquisa que vai mostrando certas semelhanças ao longo da carreira, no sentido de que teriam etapas. Claro que essa pesquisa foi feita na Inglaterra, há um tempinho mais atrás, não é agora dessa década, né? Mas que diz, a pesquisa, que todos passamos por etapas na carreira. É chamada essa pesquisa, ciclo de vida profissional de professores. E o autor é o Uberman. Eu nem procurei se tem na internet, de repente pode ter o texto já. O primeiro texto dessa pesquisa veio no primeiro livro do professor Antônio Nova, português, bem conhecido já entre nós. O primeiro livro dele tinha um capítulo sobre essa pesquisa. Diz o seguinte a pesquisa, que a primeira fase é a entrada na carreira. É uma fase que tem características de impacto, de surpresa, de muita alegria. É um momento, é um momento de entrada. Para alguns esse momento leva um ano, para alguns mais de um ano. Então não tem um prazo a entrada. O que significa a entrada é, eu estou vendo tudo novo, estou apavorada, estou feliz, estou tremendo. Nunca esqueço meu filho, no segundo semestre aqui na Unisinos, segundo semestre como professor, o Gustavo disse para mim, mãe, vai começar o segundo semestre, eu estou nervoso. Eu disse, que bom, né? Que bom. Aí ele disse, mas eu já tive, tipo assim, eu já tive um semestre, por que eu estou nervoso? Eu disse, meu filho, frio na barriga é bom sinal. É bom sinal. Eu não sei em que semestre eu vou começar agora, lá, milésimo, qual é o semestre que nós estamos, janeira. Eu sempre fico nervosa. Eu sempre estou entrando, nesse sentido eu me sinto começando. Eu acho que é bom. Os artistas famosos dizem que sentem frio na barriga. Então, vamos ter frio na barriga. É o momento de entrada. Há uma outra fase na carreira que nessa pesquisa apareceu como estabilização. Seria aquele momento que o professor já se sente mais tranquilo, com menos medo. Passou o estágio probatório, como eu digo. Já passou aquele medo de alguém dizer, tu não sabe, tu é novinho, tu não sei o quê. Todo mundo sabe do que eu estou falando, né? O problema é quando a gente é novinho numa outra escola. Eu já sou bem velhinha, mas se eu vou para um lugar diferente, eles dizem, hum, logo se vê que tu é nova aqui, aqui, né? Logo se vê que tu é nova aqui. Porque isso aí não dá certo. Isso aí já fizeram. Isso não dá certo. Já fizeram. Sempre isso, quando a gente muda, né? É uma outra entrada. Mas a estabilização, ela tem alegria e ela tem perigo. Concordam comigo? Alegria porque a pessoa já está mais tranquila. Mas ela tem um perigo de que alguns, não são a maioria, acharem que estão tranquilos para o resto da vida. Uma outra fase é uma frase que ele chamou, analisando os dados que ele aplicou nos professores, de diversificação, ou seja, professores querem algo diferente. Já estão numa fase do magistério que não são novinhos, já estão estabilizados, mas querem diversificar. Então ele diz que é muito comum nesse período, que para alguns pode ser assim na segunda década do magistério, para alguns vem antes, querer mudar. Mudar de escola, mudar de série. E aí eu quero mudar. Eu sempre trabalhei com alfabetização, eu quero mudar. É uma fase que muitos professores procuram, às vezes até porque não estão felizes, e querem ver se de outro jeito funciona, com outra escola, com outra direção, etc. Às vezes até outra cidade. Tem uma fase do questionamento ou crise. Segundo o Uberman, isso vem um pouquinho depois dessas fases anteriores. Mas o que ele diz também é que às vezes as etapas podem mudar de professor para professor. Mas esta fase é quando um professor começa a duvidar da própria escolha do magistério. Às vezes vem no começo, mas ele diz que é mais comum ver lá por um tempo que já se estabilizou e começa a... Será mesmo? Ah, mas agora já falta pouco para eu me aposentar. Ah. É perigoso. Muito perigoso. Eu sempre faço uma metáfora com o casamento. Ah, mas agora? Agora eu vou levando. Cuidado com o vou levando. Às vezes é bom apostar. Vou apostar, vou mudar. Vamos ter que fazer uma mudança. Mas essa coisa de dizer, ah, vou levando, não é bom. Não é bom no magistério também. Eu sempre digo para aquelas alunas que estão em dúvida, gente, tem tanta outra coisa para fazer na vida. Por favor. Vocês podem ser muito mais felizes. Pensem bem. Ah, mas agora, professora, eu já estou no município, eu sou concursada. E daí? Vai abrir uma boutique? Vai lidar com gente rica? Faz outra coisa. Vai ser feliz. A fase da serenidade. Aqui, o pesquisador Uberman diz que geralmente vem no final. Mas que não pode ser confundida com a serenidade, a serenidade, dez ou cinco? Dez. A serenidade daquilo, agora vão me botar lá na biblioteca para eu passar limpo. Não é nem para atender aluno, porque melhor não ver aluno. Não é essa serenidade. É a serenidade de estar tranquilo. Pode também ser a fase do conservadorismo, ou seja, fazer tudo sempre igual, ou das só lamentações. Então, eu só trouxe essa pesquisa assim, para a gente pensar um pouquinho, de repente, colocar na roda para os nossos colegas. O que se sabe é que as experiências de vida e o ambiente são os ingredientes fundamentais para ser as pessoas que somos e os profissionais que nós somos. Então, o que forma um professor não é o gestor isolado, mas é como a gestora, o gestor vai lidar para colocar em discussão com o próprio colega ou com os colegas Quais são as tuas experiências de vida que contribuem para tu ser do jeito que tu é e qual é o meio que nós temos que enfrentar para nos modificarmos. Tudo isso contribui. Tudo ajuda a nos constituir como pessoa e como profissional. Vocês sabem isso. Eu não estou trazendo novidade, né? Quantos de nós trazemos a marca de professores que tivemos? Para o bem ou para o mal? Ou eu quero ser uma professora para jamais fazer como a professora X fez comigo? Ou eu quero ser professora porque eu quero ser como a professora tal? São marcas e essas marcas ficam, têm que ser trabalhadas por nós. É a única profissão que todo mundo passou pelo contexto. Porque todo mundo foi aluno. Por isso talvez que o jornalista ache que sabe. Desculpe, Regina. breachos de Deus que você vai ter.